Alô família, graças a Deus, existe a Vila Maria em nossas vidas É só alegria, sorrida, cavaco, sorria, dedilha, viola A lua brilha, ilumina o ferreiro, salvou com o meu cavaleiro Sou Vila Maria, fochado na luta, meu canto é de fé Na força do xireia, axé A lua brilha, ilumina o ferreiro, salvou com o meu cavaleiro Sou Vila Maria, fochado na luta, meu canto é de fé Na força do xireia, axé A natureza, a natureza ancestral, gerou aqui para inspirando ouro A conceber o bem-virei, foi coroado e batizado o muro O direito é modelar o seu hirinho Sabedoria, sabedoria para vencer Devoção que não tem fim Coisa linda, coisa linda! De novo, de novo, de novo, de novo Mario, Mario! Mario é o ornamento do lixá, corre, gira no caminho, firma, ponto no congato Oi, é luz! É luz divina, é concebida de aruanda, comanda, falange de generais Força! Força! Pra vencer demanda, ensinamentos que a um banda traz Jorge, santo guerreiro, seu manto vermelho na alvorada Felas no altar do samba, paixão no peito e estampar Por toda a vida, por toda a vida, você que se afunda Com esperança, com esperança e muito amor no coração E aí? Patacorim, meu pai, peço a tua atenção Oi, a lua! A lua brilha, ilumina o terreiro Alô, família! São vila, é vila, é vila, é vila, é vila, é vila Chega a sua comunidade Na força do xerê, axé A lua, a lua brilha, ilumina o terreiro São vila, que show, que show É a cadência da vila, vila, é vila, vila, é vila Tá ligado! Na força do xerê, axé A natureza, a natureza ancestral Chegou a equipara, inspirando o louro A lua, a velha, corta pelo xerê Foi coroado e batizado o mundo Oi, Nire! Oi, Nire! Vai modelar o seu irim Sabedoria pra vencer Minha harmonia! Desalhe a união que não tem fim Sagrada fonte de inspiração O ar da rua, firmamento desse chão Valeu, fio de corda! Alô, meu diretor de carnaval! Julio César, canto, a raiz é o boté Prepara o defumador, ruí lei de candomblé Mar e o é ornamento do orixá Corre, gira no caminho, firma ponto no congá Oi, é luz! É luz divina concebida de aguanda Alô, meu diretor geral da palha de gerais Comandante carnaval! Dá-lhe sérgio! Força pra vencer demanda Ensinamentos que é um bando atrás Forte, parte, santo guerreiro Se eu não tô beijando đang alvorada Velas, não balcá No altar do samba Maixão do peito estampada Com toda a vida consegui seus fundamentos Com esperança e com o amor do coração Batacori, meu pai Peço proteção A lua brilha, ilumina o roteiro Danço José Graças a Deus, existe a vida Jogando na luta, eu canto em fé A força do presidente Marcelo Rocha A lua brilha, ilumina o roteiro Sarão do meu cavaleiro São Vila Maria Forjando na luta, eu canto em fé Na força do xereaxe Na força do xereaxe Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge